Valorize sua história com os produtos da Von Reggio. Link na descrição. Fala Brasil! TV Imperial no ar e hoje no vídeo daquele quadro em que você manda o assunto. O Imperial Responde. Dessa vez, vamos de edição número 39. E a dúvida veio do MarioMic94, que perguntou lá no Instagram como vive a família Imperial hoje em dia. Pois é isso que veremos agora. Então já deixa o seu like. Se gosta do conteúdo e quer me ajudar a gravar mais vídeos para o canal, considere fazer uma doação no Apoia-se. Siga-me também no Instagram e no TikTok, eu prometo que não terá dancinha nenhuma. E vamos logo ao que interessa. Em primeiro lugar, vamos entender o que é essa família. Na monarquia, Família Imperial, o ramo brasileiro da portuguesa Casa de Bragança é uma instituição oficial de estado, sendo formada pelos parentes próximos do imperador. Mas há um detalhe. Um Bragança, mesmo filho de príncipe, caso nascesse após a abdicação de seu pai ou ele mesmo renunciasse a seus direitos, não era mais membro da Casa Imperial. Assim, ainda que ele fosse um Bragança, que é uma família normal formada por pai, mãe e afins, não pertencia mais à Família Imperial, que é uma instituição de estado, assim como a presidência. Só que melhor. E isso continuou após o golpe republicano. Ou seja, hoje toda a Família Imperial está ligada à Casa de Orleans e Bragança, mas nem todo membro dessa casa pertence à Família Imperial. Como exemplo, temos o polêmico Laudeno de Petrópolis. A Família Imperial não recebe nada. Quem recebe são os outros orleanes de Bragança. E agora que você entendeu isso, vamos ver como vivem os atuais sete príncipes brasileiros. Henri de Linn nasceu em 1º de março de 1989, em Bruxelas, capital do Reino da Bélgica. Sendo o segundo filho da princesa brasileira Dona Eleonora e do nobre belga Michel, é o sétimo na linha sucessória da Família Imperial Brasileira. É bacharel em Direito e mestre em Direito Comercial e Corporativo pela Universidade Maastricht do Reino dos Países Baixos. Fora isso, fala fluentemente português, francês e inglês, compreendendo ainda holandês e espanhol. Solteiro, hoje vive em São Paulo, trabalhando em um grande escritório de advocacia. E vale lembrar, mesmo não tendo nascido no Brasil, foi devidamente registrado no Consulado Brasileiro em Bruxelas. Tendo assim dupla cidadania, brasileira e belga. Eleonora Dona Eleonora nasceu em 20 de maio de 1953, em Jacarezinho, no Paraná. Sendo a oitava dos 12 filhos de Dom Pedro Henrique, então chefe da Casa Imperial, e da princesa bávara Dona Maria de Viltesbá, é a sexta na sucessão. Possuindo licenciatura em História pela PUC do Rio de Janeiro, após se formar, trabalhou até na Secretaria de Agricultura do Estado do Rio. Dando então, início a uma segunda graduação em Economia. Detalhe, além de português, fala francês, alemão e inglês. Em 1981, sob a benção especial do Papa São João Paulo II, casou-se com o príncipe belga Michel de Linde. Dessa união nasceram dois filhos, a princesa Alix, casada com o conde Guilherme de Dampierre, e o já mencionado príncipe hereditário Henri. Hoje, vive com seu marido na Bélgica. E lá, além de cumprir com seu papel como princesa consorte, leva as várias culturas das várias resiões brasileiras à Europa em eventos sociais e beneficentes. Maria Gabriela Dona Maria Gabriela nasceu em 8 de junho de 1989, no Rio de Janeiro. Sendo a mais nova dos quatro filhos do príncipe Dom Antônio e de sua esposa, a princesa belga Dona Christine de Linde é a quinta na sucessão. Com formação em comunicação social, também pela Pontifícia Universidade Católica do Rio, nossa princesa é fluente em português, francês, inglês e espanhol. Solteira, hoje, por oportunidade profissional, vive na Bélgica, onde trabalha com publicidade. Mas, apesar de viver no velho continente europeu, sempre vem ao Brasil. Isso para presenciar os vários eventos envolvendo sua família, como os encontros monárquicos. Rafael Dom Rafael nasceu em 24 de abril de 1986, no Rio de Janeiro. Sendo o terceiro dos quatro filhos dos já mencionados Dom Antônio e Dona Christine, portanto a irmão de Dona Maria Gabriela, é o quarto na sucessão. Formada em engenharia de produção, sendo mais um membro da família a frequentar a Pontifícia Universidade Católica Carioca, o príncipe fala fluentemente português, francês e inglês, e entende alemão e espanhol. Solteiro, é sócio de uma empresa de consultoria com escritórios em Londres, onde vive em Nova Iorque. Mas, mesmo morando na Europa, continua a visitar o Brasil, para além de conhecer o país, se fazer presente para ajudar a população. Como fez esse ano, quando ajudou na entrega de donativos, as vítimas das chuvas que aterrorizaram Petrópolis. Antônio Em 1971, sob a benção especial do Papa São João Paulo II, casou-se com a princesa belga Crescente Linn, com quem teve quatro filhos. Dom Pedro Luiz, infelizmente falecido no acidente da Air France em 2009, Dona Amélia, Dom Rafael e Dona Maria Gabriela. Engenheiro civil pela faculdade de Bar do Piraí e fluente em português, francês, alemão e inglês, trabalhou em empresas com uma construtora Adolfo Lindenberg, e na Brásio Germânica, no Clem. Aposentado, hoje mora na capital carioca, onde representa a família na antiga corte imperial, sendo sua alteza o principal nome dos Orleans e Bragança, no Rio de Janeiro. Bertrand Dom Bertrand nasceu em 2 de fevereiro de 1941, no exílio, na França, sendo o terceiro dos 12 filhos de quem? Sim, Dom Pedro Henrique e de Dona Maria de Vistabá. É o segundo, então, na linha sucessória. Autor e bacharel em direito pela faculdade do Largo de São Francisco, da USP, foi um destacado líder estudantil, com intensa atividade anticomunista. Fora isso, sua alteza é um poliglota, falando além do português, francês, alemão, inglês e espanhol. Solteiro e sem filhos, é piloto civil e reservista da Força Aérea. Hoje aposentado, mora em São Paulo, de onde continua a se dedicar ao ideal da restauração da monarquia, sendo sua alteza o mais ativo dos Orleans e Bragança, percorrendo todo o país, buscando sempre divulgar nossa história real. Luiz Dom Luiz nasceu em 6 de junho de 1938, no exílio, na França. Sendo agora sim primogênito de Dom Pedro Henrique, então chefe da Casa Imperial e da Princesa Bávara Maria de Vistabá, é o atual imperador, por direito, do Brasil. Tendo cursado Ciências Políticas e Sociais na Universidade de Paris e Química e Física na Universidade de Munique, é formado engenheiro químico. Fora isso, além do português, fala francês e alemão, assim como italiano, inglês e espanhol. Assumiu a chefia da Casa Imperial em 1981, com a morte de seu pai. E seu grande feito nessa oposição ocorreu 6 anos mais tarde, na criação da atual Constituição Brasileira. Com sua carta aos constituintes, pediu o fim da cláusula pétrea republicana. Esse instrumento constitucional punha os monarquistas como foras da lei e impedia que a república fosse contestada. E por sua força moral, seu desejo teve a aceitação quase unânime dos constituintes, pois apenas o PT e o PCdoB votaram contra. Solteiro e sem filhos, atualmente vive em São Paulo, de onde continua a missão que herdou em 1981. E é isso aí, gostou? Então não deixe de curtir e compartilhar o vídeo para que ele tenha o maior alcance. E claro, mande suas perguntas, que elas podem ser o tema do próximo Imperial Responde.